Fala com a gente, eu sou a Nath. E a sua Isa. E o que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje a gente veio falar pra vocês sobre a notícia que saiu agora, né? Que Jungkook, Mingyu, Jaehyun e Eunwoo estavam em uma balada em Itaewon há algumas semanas atrás. Itaewon que recentemente, né, tipo assim, ganhou muito destaque aí na mídia internacional por causa do dorama do Park Seo Joon, a gente fez resenha, que é um bairro internacional lá. Nós agamamos Itaewon. Tudo pra todos e tudo pra nós. A gente vivia lá literalmente e se tornou recentemente, infelizmente, o epicentro do coronavírus dentro da Coreia porque teve um surto em uma das baladas lá e surgiu um tanto de polêmica e tal, mas o ponto do vídeo não é nem esse. A gente vai sentar porque a gente, assim, gente, quero que vocês entendam, nós já passamos por diversas polêmicas na internet, diversos cancelamentos e esse vídeo em específico foi um vídeo que nós duas ficamos muito reticentes em fazer. A gente ficou pensando na repercussão que o vídeo teria, em tudo que necessitaria pra gente, mas a gente chegou à conclusão... Que envolve muita coisa. Envolve muita coisa, envolve muitas questões. Muitas questões que a gente tem que sentar e conversar. Muitas. Então a gente ficou meio reticente em trazer o vídeo, mas a gente pensou, cara, são tipo, nossos grupos favoritos, a gente ama todos esses meninos e é uma questão que a gente sempre tá falando aqui no canal. E a opinião de quem não gosta da gente não interessa muito porque essas pessoas não agregam valor em nada. Elas já não gostam da gente. Exatamente. Elas não agregam literalmente valor em nada. Então, o que importa pra gente é o que vocês pensam e vocês estavam pedindo muito pra gente fazer. E são casos, assim, a gente tava na Coreia no início do sul da pandemia, a gente ama Itewon. Esses são os nossos grupos preferidos da vida inteira. Nosso canal praticamente é um altar pra todos esses grupos, vocês sabem. Tem várias questões que nós vamos levantar, assim, spoiler. Tipo, machismo, consciência social, OMS e tal. Então, tem várias militâncias que já fazem parte do nosso canal e que se a gente se negasse a fazer isso só por causa de uma possível polêmica, não seria a gente. Exatamente. Então, se tiver que vir... Foda-se. Como todo mundo já deve estar sabendo, Itewon virou o novo foco do coronavírus e a Coreia pediu pra todas as pessoas que estiveram lá em Itewon entre 24 de abril e 6 de maio pra ficarem em casa, fazerem o teste e se isolarem. E os quatro idols que a gente já falou anteriormente, eles estavam lá em Itewon no dia 24 pro dia 25 de abril, ou seja, todos eles estavam dentro da margem de... Daquela quinzena que começou... A nova disseminação do vírus. É, que ninguém sabia o que ia acontecer, mas acabou acontecendo. Sim, não é culpa de ninguém. É, não é culpa de ninguém, mas acabou acontecendo. E é importante afilar que todos os quatro fizeram teste de coronavírus e todos os quatro deram negativo, graças a Deus. Exatamente. E já começou antes mesmo disso ser confirmado, porque isso já tem um tempo, foi no final de abril, estamos no meio de maio. Há pessoas que, porque, pô, cara, quando você coloca os quatro idols mais famosos da Coreia juntos, não tem como a galera não ter notado que eles estavam na balada. Então já tinham várias pessoas no Twitter comentando, gente, estavam na balada em Itewon, tinha fulano, 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 fazendo isso, 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 isso. Obviamente, todos os fêndulos descreditaram, ah, calabão, que são bandas de saseng, até mentira, até parece que eles iriam sair em plena pandemia. E saiu oficialmente pela despete, vazou a notícia e foi confirmado por todas as gravadoras. J.R.O. fez uma carta de próprio punho, todo mundo tá refletindo, supostamente se usado. A Big Hit fez um puta comunicado, falando que, tipo assim, né, tá todo mundo refletindo. Bom, a gente tem que comentar sobre isso alguns pontos, alguns pontos muito importantes. O primeiro deles é comentar a situação da Coreia em relação ao coronavírus, porque é muito diferente da situação no Brasil. Muito. Assim, não poderia ser mais diferente. Bom, gente, é importante então falar que na Coreia não teve essa quarentena, esse lockdown que a gente tá tendo aqui no Brasil, isso é muito importante. Eles tiveram uma outra forma de conter um vírus que foi dar uma forma muito eficiente pra eles, pra eles funcionou bastante. Lembrando que Coreia é um país minúsculo em comparação com o Brasil, que tem outra cultura, que já usa máscaras há muitos anos, porque eles já estão acostumados a muitas epidemias. Eles estão acostumados a lavarem as mãos, eles têm essas coisas de higiene pessoal que, assim, acabou que veio acalhar nesse coronavírus, especificamente. Além de que a cultura deles ainda é, tipo, não é de encostar nos outros, eles não se abraçam. Eles não são pessoas que... Enfim, é um outro país, um outro território, um outro clima, um outro tipo de governo, outra mentalidade de povo que conteve o vírus muito mais fácil que a gente conteria. Exatamente. O que deu certo pra eles, não adianta usar de argumento aqui porque não funciona. São contextos diferentes. Lá teve 9 mil casos de coronavírus, aqui já passamos de 200 mil e 15 mil mortos, não é a mesma coisa. Ou seja, fique em casa. Fique em casa. E aqui é quarentena mesmo, aqui não é sair de casa pra nada, tá bom? Não é a mesma coisa. Coisas importantes, só sair de casa pra coisas importantes. Estávamos lá no início da pandemia, não era uma coisa que era uma preocupação mundial ainda, tinha atravessado pouquíssimos países ainda, a gente tava, acho que quando a gente tava lá tinha 5 casos, todos em bução. Então é uma coisa bem diferente. Mas o André, nosso melhor amigo, está lá ainda, a gente vai deixar um vídeo que ele tá falando um pouco da experiência dele aqui pra vocês, pra vocês entenderem como que é a quarentena vivida por uma pessoa que está na Coreia agora. Oi gente, e aí? Como é que vocês estão? Pra quem não me conhece, meu nome é André e hoje eu tô aqui no canal da Nath e Aiza pra falar um pouco sobre a atual situação do Corona aqui na Coreia. Eu queria gravar esse vídeo na rua, mostrando pra vocês como tá os lugares e como tá a rua aqui, só que são 4 horas da manhã e como a Nath e Aiza queriam esse vídeo rápido assim, eu não tinha muito tempo pra poder esperar amanhecer. eu acordar, sair, gravar e mandar pra elas. Então foi tudo na correria, tive que improvisar aqui pra gravar e falar um pouco. E basicamente, gente, a Coreia do Sul, ela atualmente tá numa situação muito tranquila, já tipo, mais de um mês. A situação aqui tá bem controlada, funcionando normalmente, as pessoas estão saindo na rua normalmente. Eu saio durante o dia, principalmente no final de semana e vejo as coisas super lotadas, casa de games lotada, karaokês lotados, restaurantes lotados e as coisas, tipo, estão funcionando normalmente. Quando eu falo lotado, não é, tipo, além da capacidade normal, tá? É lotado, tipo, você vai num restaurante, tipo, as mesas estão quase todas ocupadas, as casas de games, os jogos estão, tipo, sempre tem gente jogando quase tudo, os norebãs, tipo, várias salas ocupadas. E é isso que eu digo com lotado, tá? É muito importante eu falar que a Coreia do Sul nunca teve uma quarentena obrigatória decretada. O governo coreano nunca obrigou quarentena ou decretou quarentena no país porque nunca teve necessidade. O que o governo coreano fez foram algumas medidas pra prevenir que o corona espalhasse, que o corona se tornasse algo maior aqui. Então, por exemplo, a gente teve o distanciamento social e basicamente a quarentena obrigatória ela só era pra quem fosse confirmado com o corona. Então, se você fosse confirmado com o coronavírus, aí o governo dava a quarentena obrigatória pra você e você tinha que ficar 20 dias dentro de casa sem poder sair, se eu não me engano. Em relação à vida noturna, tipo, bares e baladas, tava tudo funcionando normal, ficou fechado durante mais ou menos uns dois meses, um pouco mais de um mês, reabriu de novo e agora fechou de novo, mas já vai reabrir na próxima semana. E fica nessa situação de, tipo, fecha, abre, fecha, abre, fecha, abre. E o governo não decide se mantém fechado, se mantém aberto, eles ficam abrindo, fechando, abrindo, fechando, mas sempre seguindo as regras de distanciamento social. Todo mundo precisa usar máscara lá dentro, eles medem sua temperatura, eles pegam seu telefone, tem todas umas regrinhas que você tem que seguir pra poder entrar dentro de uma balada. E são as medidas que o governo tá tomando pra evitar que o corona espalhe mais e se torne um problema muito grande aqui. Mas, de um modo geral, a situação do corona aqui tá super controlada, os coreanos tão vivendo normal. Eu diria que a vida aqui tá 100% normal. Eu só não posso dizer que tá 100% normal, porque as escolas e faculdades, elas ainda não abriram de novo. Tipo, eu sou estudante aqui e eu ainda tô tendo aula online e as escolas também. Mas a previsão é que daqui a duas semanas já volte tudo normal, tem algumas escolas que vão voltar a ter aula agora, dia 20 de maio. Então, realmente, podemos dizer que as coisas estão indo, né? Tá tudo ficando bem melhor. E podemos dizer que sim, o coronavírus aqui tá numa situação muito tranquila e o país tá vivendo numa situação muito mais tranquila atualmente. Então, não se desesperem, só pra explicar pra vocês mais ou menos como tá a atual situação aqui. E é isso, ok? Um beijo e tchau. E aí, devido a eles ter conseguido conter o vírus muito mais fácil do que a gente, eles ficaram um bom tempo sem ter novos casos, novas aparições de casos na Coreia. Então, o que eles fizeram? Eles começaram a reabrir as coisas. Eles reabriram locais, começaram a relaxar o que eles estavam fazendo. Abriram locais de aglomeração, museus, galerias, baladas, bares. Eles reabriram tudo. E foi nesse período que reabriu que os meninos foram lá. Então, tecnicamente, eles não fizeram nada de errado. Nada de errado. Tava aberto, por que não ir? Sabe? Tipo, é aquela coisa, tipo, tá aberto, por que não ir? Exatamente. Você, aqui no Brasil, quando as normas do quarentena relaxarem, você vai conseguir sair. Você vai, obviamente, querer sair. Sim. Não é esse o ponto que estão nos levantando. Não é esse o ponto. Mas temos várias variáveis aí que valem a pena ser mencionadas nesse vídeo. A primeira delas é que, tipo, tecnicamente, eles não fizeram nada de errado. Não é nada de errado. Mas a gente entende a repercussão que isso deu pelo fato de eles serem figuras públicas. Sim. Aquela coisa, tudo te é lícito quando você é figura pública, mas nem tudo te convém. Porque quando você é formador de opinião e você tem muitos os olhos voltados pra você, cara, não, você precisa ser Jesus Cristo, modelo mais perfeito da sociedade, óbvio que não. Mas acaba que como você tá num olhar público, você tem que ter uma consciência social, você é obrigada a ter uma consciência social, desde novo, um pouco diferente das pessoas que são tidas como anônimas. Então, assim, aquela coisa, a Coreia tem uma outra mentalidade, lá a contenção do vírus funcionou, mas existem armes e anti-citizens italianos que perderam família. E que podem olhar aquilo e ficar muito chateado com isso. A influência deles já não é só na Coreia do Sul. A influência deles é mundial. Sim. Então, essa é a questão que devia ter sido pensada e levada em consideração antes. Tem pessoas nos Estados Unidos que amam esses grupos que talvez perderam pra familiares e vão olhar isso e falar, pô, mas é tanta insensibilidade, porque tecnicamente a OMS ainda tá, tipo, mandando todo mundo ficar em estado de alerta. A questão aqui foi só uma questão de repensar, de pensar melhor antes de agir. Sim, falta ali de ponderamento. É, essa é a questão. Essa que é a questão. Então, assim, a gente ainda vai dar a nossa opinião quanto a isso ao final do vídeo, tá, gente? Nós estamos levantando questões. A segunda questão que a gente quer falar com vocês é parem de endeusar os idols. Pelo amor de Deus. O que eu mais vejo, o que a gente mais tem visto no Twitter é o seguinte, quantas informações foram vazadas tecnicamente por fãs e não por outlets da mídia? Era assim, cala a boca, sua sassengue, para de ver, tá mentindo do Opa. Agora, tipo, o Opa tá refletindo, gente. É, tipo, muito extremismo. Ou a pessoa que tava noticiando aquilo era uma sanguessuga do caralho, que só queria, tipo assim, irritar em cima de mentiras, ou os meninos não fizeram absolutamente nada de errado, ou então tem até a terceira pessoa que, tipo, agora virou o T6. Exatamente. Gente, vamos ponderar tudo de uma maneira bem sensata, por favor. Primeiro, parem de endeusar seus idols. Seus idols são seres humanos, igual eu, a Natália, você, seu pai, sua mãe. Eles fazem merda, eles falam merda, eles repensam. Eles repensam. Eles são boas pessoas, eles são focados, eles mudaram a nossa vida em vários aspectos, mas eles são isso, seres humanos. Eles fumam, eles bebem, eles podem transar, eles podem se relacionar. O que você vê nas câmeras não é o seu idol de verdade, gente. Exatamente, a gente tem que pensar nisso, eles são seres humanos. E seres humanos estão passíveis de cometer erros, isso acontece. E exatamente por seres humanos serem passíveis de cometer erros e isso acontecer, que o outro lado, o extremo, também não deve acontecer, o cancelamento. Tem muita gente cancelando os meninos, virando, tipo assim, Tira esses meninos do grupo! Tira esse do grupo! Esse bando do grupo! Gente, você querer cancelar uma pessoa por um erro é você negar a sua própria natureza humana. Exatamente, é você negar que você é passível do mesmo erro que essa pessoa cometeu se você não estivesse no lugar dela. É a coisa mais absurda do mundo, é ver a galera que passa por a todo custo, como se a galera que também tivesse chateado com isso não pudesse levantar esses outros ponderamentos de ponto de vista, e a galera que quer a cabeça desses meninos a todo custo, porque o que eles fizeram são erros irremediáveis. Não! Outro ponto que merece ser levantado aqui é, infelizmente, o machismo. Esse canal sempre volta nisso, sobre a diferença de tratamento de todas as indústrias entre homens e mulheres. Eu queria que você colocasse na questão se fossem membros do Twice, do Blackpink, do Red Velvet, do Mamamoo, ao invés desses outros grupos masculinos. Porque a gente gosta sempre de ponderar isso, porque a gente vai até trazer um exemplo, que a gente fez um vídeo sobre AOA há um tempo atrás, e duas integrantes do AOA, elas estavam num programa de TV, e no meio desse programa elas não se lembravam, elas não sabiam quem era uma figura histórica coreana. Elas literalmente foram canceladas, rechaçadas por toda a Coreia. E a parte da boa moral delas com a Coreia só voltou depois dessas meninas que tinham anos de carreira apresentar-se no Quindon. E é uma questão que elas tiveram que ir ao público. Não é que elas escreveram uma carta aberta. Ou a empresa veio. Elas tiveram que ir ao público, dar a cara a tapa, pra pedir desculpa de voz. Porque elas não sabiam quem era uma figura histórica coreana. E agora, querendo ou não, uma coisa muito mais séria, que é uma pandemia que tá, tipo, literalmente pessoas perdendo vidas todos os dias. Isso é realmente uma questão a ser levantada. É um debate que merece ser feito, sim. A galera, tipo, não tá pensando duas vezes em... Ah, vão... Sabe? Nem levantar a possibilidade de, tipo, vamos olhar por um outro viés aqui. Será que essas pessoas não erraram de todo mesmo? É, tipo, uma coisa tão louca, porque eu tenho certeza que não seria estendida essa cortesiaia dos femininos. Com certeza não. É triste ver isso, gente. Mas realmente isso existe no mundo ainda. O machismo ainda existe. E, cara, a questão é simples. Pondere. Não cancele. Mas não faça que a pessoa não vai cometer erros nunca. E, cara, nem precisa chamar a gente. Ai, vocês odeiam homens. Todo mundo aqui sabe que claramente nós fazemos parte de todos os fênus que estão envolvidos nesses canos. Sim. E a gente sempre já falou várias vezes que nós fazemos muito mais parte de boy fandoms do que girl fandoms, né? De girl groups. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. A gente tá pondendo nisso porque nós somos mulheres e, em verdade, precisam ser estancaradas. Entendeu? Então, pra finalizar o vídeo, agora a gente vai dar a nossa opinião. Qual que é a nossa opinião, então? De Natalizadora. A nossa opinião é a seguinte. Eles, como pessoas, não fizeram nada de errado. Porque tava aberto. Se tá aberto, por que não? Você pode ir? Eu vou porque eu tô com saudade de ir. Eu gosto de ir. Vou juntar meus amigos. Tá aberto. O governo permitiu que eu vá. Eu não estou infligida em uma lei. Eu estou lá como qualquer cidadão coreano. Eu tenho idade pra entrar, idade pra consumir bebida, fazer qualquer coisa passiva de fazer dentro da balada. Eu posso ir ou vou. Exatamente. Então, nesse viés, eles não fizeram nada de errado. Nada de errado. Absolutamente nada. Exato. A nossa questão aqui é simplesmente por eles serem figuras públicas. Por eles serem o Mingyu do Seventeen, por eles serem o Nunu do Astro, por eles serem o J.R.A.N. do N.C. e o Jungkook do BTS. Sabe? Essa é a questão. Se eles viessem até nós, serem nossos amigos próximos e tal, e perguntissem a nossa opinião, a gente falaria assim, eu não iria. Você pode ir. Você pode ir. Eu não iria. Mas eu não iria. Por causa de toda a repercussão que isso pode dar em questão, assim, em âmbito nacional. Porque vocês não são só artistas coreanos, vocês são artistas mundiais. Exatamente. Vale frisar que essa é a nossa opinião. Você tem todo o direito de ter a sua, de achar que foi totalmente errado, pra achar que é totalmente, tipo, assim, não foi incorreto em nenhum viés. O que a gente acha que você deve fazer? Não cancelar. E nem também, tipo, querer silenciar vozes que não concordaram com essa atitude. É, seja aberta ao debate. Exatamente. Igual a gente fez aqui. A gente debateu com as pessoas que a gente conhece. A gente formou a nossa opinião com base de depois de conversar com muitas pessoas que a gente conhece. Depois de pensar o que nós vivemos na Coreia, o que amigos nossos que estão na Coreia estão vivendo, de pensar como figuras públicas também. Pesquisar como estava a situação na Coreia do Sul. Sim, e como parte do fandom. E como pessoas sensatas que somos. Essa é a nossa opinião. A gente teria falado pros meninos ficarem em casa, mas tecnicamente eles não fizeram nada de errado. O que você não pode fazer é querer silenciar as pessoas que têm uma opinião e nem querer ser o extremo. Onde, tipo assim, vou fechar meus olhos pra isso ou então vou cancelar esses meninos porque você é ser humano também. Exatamente. Essa é a nossa opinião. O que vocês acham desse caso, gente? Comenta aqui embaixo. Mas comenta com amor, tá? Não vamos brigar aqui embaixo porque aqui é um espaço de... É um safe space. Mas vale frisar outra coisa. É uma pandemia que tá sendo muito foda pra todo mundo. E é a primeira vez nesse século pra todo mundo. Tipo, o seu avô não viveu isso em vida. Você tá entendendo? É uma coisa que tá sendo difícil pra todos nós. Então não tem manual de como se portar na pandemia. Não tem manual de como vou viver na minha casa na pandemia. Ninguém sabe como é que vai fazer, sabe? É uma coisa muito nova. Então assim, a gente vai cometer muitos erros ainda. A gente só tem que estar disposto a debater pra gente se desconstruir e mudar. Aquilo que precisa ser mudado. Pra que essa coisa avance e a gente se livre disso uma vez por todas, entendeu? Então é isso, gente. Se inscreva no canal, dá like nesse vídeo. E é isso, gente. A gente ama muito vocês. Sim. Fiquem em casa. Porque no Brasil a gente não tá na Coreia, infelizmente. Fiquem em casa. Aqui a situação tá bem complicada. Sim. Um beijo. Tchau. Tchau.